A dor me fez andar por caminhos diferentes O ódio transformou em um ser indiferente Procurando esperança onde só tinha escuridão Hoje um monstro tão sedento, tanto sangue em minhas mãos Inocência destruída, no passado esquecida Transformei meu coração em meio a tanta rejeição Incontrolável é um instinto que mudou o meu destino A paz em mim se desfez pra outra face dar a vez Perdida em mim, uma alma consumida Já não vejo um fim, a história já tá escrita Um lado secreto com o vermelho satisfaz Meu outro eu perverso, a face que controla mais Eu tento manter preso, mas não posso aguentar Esse remorso imenso que insiste a me tomar E a dor persistiu, pesadelo começou O passado feriu e um monstro criou E consumiu meu coração Dando lugar à escuridão Almas reféns em minhas mãos Ao que fez não ter a perdão Já se tornou o meu pior instinto Eu tô vivendo ou apenas existindo Busco a vingança pelo que me machucou Vingança pela vida infernal que me causou Se olho minha imagem, eu não sei que lado vejo Humanidade se alimenta dos seus próprios desejos Não vou voltar atrás, eu sei o meu dever Pelo passado você vai se arrepender Sentimentos que guardei, irão experimentar Eu não esquecerei, reservei o seu lugar Ninguém pra me salvar, eu não vou hesitar Dupla personalidade que pode te matar Perdida em mim, uma alma consumida Já não vejo um fim A história já tá escrita E a dor persistiu, pesadelo começou O passado feriu e um monstro criou E consumiu meu coração Dando lugar à escuridão Almas reféns em minhas mãos Ao que fez não ter a perdão Carreguei minha dor E assim me condenei Nunca achei o amor E um monstro me tornei Carreguei minha dor E assim me condenei Nunca achei o amor E um monstro me tornei A dor persistiu Pesadelo começou O passado feriu E um monstro criou E consumiu meu coração Dando lugar à escuridão Almas reféns em minhas mãos Ao que fez não ter a perdão A década é a vida Era uma hora A conhecida do vaginim E um monstro criou E um minhas mãos E um monstro criou 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 Legenda Adriana Zanotto